Eu vou chamar a Maravilha E aspirar tipo a Sancerão O senhor não pode a Rafa, né? A Renatinho e a Carol Vai descendo, vai sobe, vai sobe O tempo que chega, o que eu quero Digo, vai pra mim, eu tenho medo Se quer, não me aceitar, eu me vou cessar Desce no macete, sobe no clope no macete Essa mina que saltava, essa mina que saltava É o Taísa e a case Uma fina safadinha Onde vim cansado aqui Eu fiz pra tu escorrega 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 O Taqui, Taqui, Taqui Daquele Jeitinho Eu vou chamar a Maravilha E aspirar tipo a Sancerão O senhor não pode a Rafa, né? A Renatinho e a Carol Vai descendo, vai sofrer o tempo e vem chegando Que eu quero te acabar com a gente aqui Você quer que você tenha que ir e meu concessar a frente Desce, não 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 maceti Sobe, não sobe, não maceti Desce, não desce, não maceti Sobe, não cobe, não maceti Essa mina que saltava, essa mina que saltava É a Taísa e a Case Novinha, safadinha Quando vim cansar daqui Eu fiz pra tu escorrega 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 Daquele, daquele, gente